Ele é um dos maiores ídolos do esporte nacional e eu não estou falando isso por causa da altura dele, Marcelo Mansfield. Oscar Schmidt! Para o Comendador! Muito obrigado! Para o Comendador, vamos lá! Só o Comendador, muito obrigado! Vamos lá! Muito obrigado! Estou procurando minha mulher, ela está por aí? Cadê ela? Ali, ali! Cadê? Minha esposa, minha filhinha e o meu filhinho. Cadê? Mostra para nós! Bebeza! Bebeza! Eu não sei, Oscar, se você tem muito orgulho da família ou é muito ciumento. Cadê minha esposa? Ela está aí? Não está? Onde é que ela está? Com quem ela saiu? Tinha uns moleques muito folgados aí antes de entrar. Cadê os moleques? Se eu ver, eu pego eles. Linda família! Quero agradecer por já reconhecer o meu título de Comendador na entrada. Sem dúvida, Deus do céu! Sem dúvida! Muito obrigado! Não aguento mais isso! Eu tenho 20 dessas! Adorei! Vai, vamos começar. Oscar! Você está rindo o quê, português? Vamos começar pelo começo. Me tira uma dúvida. Você gosta ou não gosta que chamem de mão santa? Gosto. Mão milagrosa. Mas não é mão santa, é mão treinada, rapaz. Você acha que vai cair para o milagre? E mão delícia, pode ser também. Eu vou dar uma porrada nesse cara aí. Não, calma lá! Calma lá! Como é que você está agora? Como está a sua rotina? Eu estou morrendo. Se você chegar lá em casa, eu estou entubado. Assim. É mesmo? Vai normal, né? Mas você está todo bem-humorado, você está todo feliz. Eu estou vidando, vidão da porra que eu tive. Você não gostaria de ter a minha vida? Muito! Sim, mas você não teve tamanho. A tua... Vamos medir que é mais alto então, peraí. Calma lá, calma lá. Calma lá, eu estou preparado. Eu tenho que enxumilhar publicamente. Eu... Comendador! Eu e essa abelha gigante, vamos ver. Bota aí. Não pede para mim não, porque eu não vou ficar ajoelhado na frente de vocês dois. Vai embora! Peraí! Vai! Ah, está vendo? É 7 centímetros a mais? 8? 8 centímetros a mais. Isso aqui é... São 13 centímetros a mais. Não, ele está falando da altura agora. 13. Ah, Roger. Não vamos falar de tamanho aqui, por favor. Daqui a pouco eu saco sua revista e você vai começar com grosserias. Você vai começar com grosserias. Você sabe que o Roger também vive entubado e nem está doente. É verdade que você está indo para a Disney duas vezes por ano? Mais. Agora eu estou indo muito mais. É mesmo? Ah, de dois anos para cá a gente viaja muito mais. O Pateta já te chama pelo nome. É um Oscar lá. Amigaço. Eu sou amigo dele. Do Pateta? E a minha esposa é amiga da Minnie. Ah, é? É. Que demais. A gente vai e fala... Oh, gente, hoje nós vamos para Magic Kingdom. Pai, eu não quero ir. Vai, todo mundo. E a gente vai. Por que você gosta tanto de ir lá? Porque lá é um paraíso, né, cara? Puta, Orlando é demais. Cada vez eu gosto mais. Que legal. Você vai cada vez mais para Orlando. Você tem que casar lá, não? Você quer falar um negócio desse ao vivo, rapaz? Que é isso? Não, tudo bem. Tudo bem. Sei lá. Igual Joaquim Barbosa, não sei. Vamos ver uma foto sua lá. Cadê? Vamos ver. Olha lá. Essa é a minha filhinha. Mas aí ela estava filhinha, filhinha. Ela tinha aí acho que uns cinco aninhos o máximo. E esse é o Dumbo. Ah, eu achei que era um mingau. Ainda bem que você explicou. Eu falei, ó. Esse é o Dumbo. Esse é o Dumbo. A filhinha. Tem mais alguma aí, não? Tem. Olha aí. Essa não é da Disney. Essa não é da Disney. Essa é quando eles eram pequenininhos. Aham. Eu e a Cris, o Felipe e a Stephanie. Que demais. E o mingau de novo na foto, na mão do seu filho. O mingau ou cadê o mingau? Não é? O mingau. O mingau está ali na mão do seu filho, não é? Ah, não. É a bola de basquete. Oscar. Ah, agora eu entendi. Sabe por que a gente faz isso? Só pra você entender melhor. Porque ele é uma aberração de gorda. Ele é a pessoa mais gorda que eu já conheci. Então a gente faz isso. Agora, eu... Por que você gosta da Disney? Você tem um carinho pela Disney? Preparei uma coisa pra você, Oscar. Vamos ver. Pode... Sabe o que a gente chamou pra vir aqui? O personagem Disney. Você gosta muito do Magic Kingdom? Gosto muito. Tá aqui. Trouxemos a original. Pode entrar. A Branca de Neve. Cadê? Linda a Branca de Neve. Menina, que linda que você é. Linda, delicadinha, igual a Branca de Neve. É verdade que você dava pros anões lá? Oh, yeah. Oh, yeah. Vamos comparar a Branca de Neve com o Oscar. Vem cá. Vamos ver se ela tá mais pra Branca de Neve ou pra não. Vem cá, vem cá. Oh, menino, quer medir o tamanho? Vem cá. Não, não, não. Eu prefiro ficar aqui quietinho no meu canto. Tem muito aí. Mas tá fazendo com cabelo, né? Ah, é. Tem o cabelo. Então é muito. Quanto é? 22 centímetros. Muito mais. Muito mais. É muito mais. Calma. É porque eu não sei ver treina, meu Deus. Parou aqui. 46, né? 46. Nossa, mas onde que eu vi? Eu tava vendo a polegada. 46 centímetros. Menina, prazer em te ver, viu, Branca de Neve? A cabeça dele só vem esse vídeo de dois centímetros. Menina, linda. É um horror. Agora, Oscar, eu perguntei lá atrás quanto você calça. Quanto você falou que é? Olha, pra jogar era 15, que significa 49. Pra passear é 16, que é 50. E essa lenda? É bom ter os dedinhos soltos no tênis. Essa lenda é verdade, não? Qual lenda? Pé grande. Exato. É verdade. É verdade? É verdade. Pergunta pra Cris lá. Ele é a única testemunha na sala. Bom, então eu queria ter a sua vida realmente, o que você falou no início da conversa. Você foi comentarista na última Olimpíadas em Londres. Na outra também. Na outra também. Dois canais de televisão diferentes. E qual foi melhor? Ah, foi na última. Na última é sempre mais recente a lembrança. Foi boa demais. E foi legal? Você gosta? Você comentariza mesmo? Gosto. O pessoal... Eu sou palestrante. Aham. O comentário é uma segunda opção. Muito mais barata do que é que eu faço. A palestra... A palestra dá dinheiro pra burra mesmo. É mesmo? A palestra dá dinheiro pra cacete. E sua palestra deve ser sensacional. Olha, eu sou o maior palestrante do Brasil. Dois metros e cinco. Opa! Sem dúvidas. Sem dúvidas. Mas eu quero ser o melhor. Vai ter uma premiação aí que eu fui indicado nos cinco primeiros, amigo. Oh! Se o critério que usarem for tamanho de pé, você merece ganhar. Não, foi de competência. Oh! E não tem nenhum do esporte, só sou eu no esporte. E esse prêmio eu quero ganhar. Se não for esse ano, eu vou morrer tentando ganhar esse negócio. Vai ganhar, pô. Enquanto eu não ganhar o melhor palestrante do Brasil, eu não vou parar. Vai, mas vai ganhar. Se eu sou aqui, só essa palestra que você deu agora pra ganhar, você já vai ganhar. Agora, falando no comentarista, os jogadores não ficavam putinhos com seus pitacos, não? Algum jogador já te parou e falou, o que você acha, Oscar, que você tá falando pra mim? Ou não? Já, muitas vezes. É isso aí. Mas o papel do líder é esse, cara. Eu sempre fui líder. Todas as equipes que eu joguei, eu falava tudo perante todo mundo, sempre. Não falava nada escondido do cara. Eu falava na frente de todo mundo e todo mundo sempre me respeitou. Mas sempre tem um, né? Que acha que, ah, o que o Oscar tá querendo falar? Então, paciência. Não quer ouvir, vai embora. E o pessoal que você criticou por preferir ficar na NBA que jogar na seleção? É. Já fizeram as pazes? Eu? Imagina. Quantas vezes eles não foram na seleção? Quantas vezes eu vou falar. Sobretudo, Neném e Leandrinho. Não quer jogar, mas fica em casa, rapaz. Você fala na cara e dá nome. Neném e Leandrinho, os dois. Eles não ficam putos, não? Ficam. Problema deles. Vou aproveitar e dar um recado que eu lembrei. Pepe e Neném. Estão me devendo a suruba, hein? Pepe e Neném. Pepe e Neném. Pepe e Neném prometendo um swing comigo. Pepe e Neném. E você está empolgado para 2016? O que tem aqui, cara? Água. Água é bom. Água é bom. Se você quiser, a gente pega a filtrada. Que a gente pega da torneira. Pode ser isso. Você faz questão de filtrada? PH 10. Você traz uma água filtrada para ele, Branca de Neve, por favor? Não, né? Ah, é minha água! A gente traz filtrada. Agora, vem cá. Você está empolgado para 2016? Você está empolgado para 2016? Tenho. Estou empolgado. O Brasil deve ganhar uma medalha no basquete. Está confiante. Quase ganhou agora em Londres. Quase ganhou, hein? Sem o Neném e o Leandrinho. Com o Neném e o Leandrinho. Com o Neném e o Leandrinho. O Manhano conseguiu botar todo mundo junto. O Brasil tinha um time para ganhar a medalha. A Espanha entregou o jogo ao Brasil, nós pegamos. Nós não tentamos entregar jogo para ninguém, ainda bem. E na decisão contra a Argentina, nós perdemos de novo. Mas se ganhasse, estava nos quatro primeiros para disputar a medalha. Sensacional. Você está confiante, então. Confiante. E você está acompanhando, por exemplo, essa onda de protesto por causa do gasto do Brasil nas Olimpíadas? Sem dúvida. Estou adorando. Tá. Espero que continue. Chegou a sua água da Branca de Nenho. Chegou a minha água. Então devolva a tua. Obrigado. Vou levar essa aqui que está vazia. Essa aqui vai ficar aqui. Obrigado. Agora ele vai jogar de novo. E você acha que vai ter... Você acha que estão gastando errado o dinheiro? Você está acompanhando o Brasil para se preparar para as Olimpíadas? Eu acho que o gigante acordou. Acordou de novo, né? Porque já esteve bem acordado no passado e resolveu muita coisa. Nunca, nunca aprovaram tanta coisa no Congresso como nesse momento. Estão aprovando tudo. Qualquer coisa. Vamos aprovar, senão os caras vão para a rua. Vamos aprovar, senão os caras vão para a rua. Qualquer coisa pior para político do que... Essas manifestações... Mas não é perigoso nesse meio também aprovar um monte de tranqueira de política interna? É perigoso. Eles que tomem cuidado. Mas tem tanta coisa para aprovar que não vai aprovar nenhuma tranqueira. Tenham certeza disso. E basquete só passa na TV quando tem Olimpíadas? É a impressão que eu tenho. Quando passa é seleção, né? É, seleção. Quando passa é seleção. O que você acha que falta para popularizar o esporte mais no Brasil? Olha, falta as TVs abertas enxergarem que basquete é um produto danado. Talvez o único lugar do planeta onde basquete vem depois do vôlei é o Brasil. O vôlei é grande e responsável pela caída do basquete. Porque roubou um monte de jogadores de basquete. Antes, jogadores de vôlei eram descartes do basquete. Ultimamente, jogadores de basquete viram o descarte do vôlei. Infelizmente, eu tenho que falar. Mas você tem invejinha? Ah, é os caras do vôlei. Não. Não? Não, eles são... Bom, vou falar lá. Fala, fala, fala. Mas eu já entendi. Já entendeu? Já, é outra bola que eles batem. Você jogou vôlei. Não. Não joguei vôlei. Agora, vamos falar em número? Olha aqui, você me conhece se eu estiver errado. Exatamente, você fez... Estou querendo aprovar no Congresso, inclusive, a cura do vôlei também. Olha lá o ideal. Mas, olha, eu fui fazer um desafio lá com o Giovanni, lá no time dele. Rapaz, eu revi um monte de conceitos. A bola vem de um jeito que, olha, se pegar em você, te arrebenta. Mas, no mundo inteiro, vôlei não vem antes do basquete. Não vem antes do basquete. Só no Brasil mesmo. Você sabe um outro esporte que se a bola pegar e você arrebenta? Boliche. Boliche arrebenta. Tenta ficar no lugar dos pinos. A bola é pesada. É, puta merda. Agora, vamos falar... Já caiu no teu pé uma bola de boliche? Não. Já caiu no teu? Já caiu. A bola quebrou, porque olha o tamanho do teu pé. Bom, números exatos. Se me conheço, eu estiver errado, tá? De acordo com os dados que eu tenho, 49.737 foram os pontos da sua carreira. Certinho. 2 mil pra mais, 2 mil pra trás, é aquela pesquisa. Mas é isso aí mesmo. Mas não te deu vontade de jogar só um pouquinho mais pra chegar nos 50 mil? Não, pra depois o nego falar, jogou mais 3 meses pra fazer 50 mil, mas nem a pau. Cagou. Demais. Pisei em cima. E tem alguém que fez mais pontos que você? Tô todo molhado até hoje no meu pé aqui. Tem alguém que fez mais pontos que você, profissionalmente? Não, não tenho. Nenhum. São muitos anos jogando. Só em Olimpíada você participou. Se você ligou a TV agora, não é o irmão metralha mais alto que está aqui. É o Oscar, tá? Só em Olimpíada você participou de 5, foi sextinho em 3, fez mais de mil pontos. Somando tudo isso, dá pra concluir que você era fominha pra cacete. Era. Mas fala só uma coisa. Eu treinava, além dos dois treinos por dia, eu fazia mais mil arremessos por dia. Todo dia, não é de vez em quando, todo santo dia, até os 45 anos. Você não quer que eu arremesse que eu dei a bola pros outros? Mas é óbvio que não. Não, não, não vou deixar eu arremessar, rapaz. Eu meto a bola. Você fazia? Irmão metralha é a puta que pariu. Eu só quis, não era uma ofensa. Eu só quis, eu só quis te incluir no universo Disney, eu sei que você ama tanto. Tá aqui o irmão metralha, tá aqui o barco de onça. Esse aqui é do Polamalo, você ouviu falar do Polamalo? Mostra pra câmera, qual câmera? Vai lá, Polamalo. Troy Polamalo. Aham. Esse é um safety do Steelers. Tá Polamalo pra câmera. Mas eu torço pro New England, que tem o marido da nossa brasileira lá. Conheceu ele, o Polamalo? Não, não conheci ninguém. Mas o meu grande ídolo é o Tom Brady. E o Tim Tebow, que é o melhor e o pior. Estão no mesmo time agora, os dois. O Tim Tebow não vai jogar um minuto e o Tom Brady vai arrebentar. Provavelmente vai pro Super Bowl. Sensacional. É o meu esporte, futebol americano. Se você gosta mais do que basquete, não vai falar isso. Muito mais que basquete. Você gosta mais de futebol americano que de basquete? Sem dúvida. Eu assino a NBA e a NFL. Eu vejo todos os jogos das duas ligas onde eu estiver. Desde quando você gosta mais? Desde sempre. Desde sempre? Mas eu não pude jogar futebol americano sem me arrebentar todo, né? Resolvi jogar basquete. Desse tamanho, com o pé desse tamanho, sem se arrebentar todo? Mas eu só fiz musculação pras pernas. Nunca fiz pros braços. Eu sou sequinho aqui em cima. Entendi. Porque eu tinha medo de perder o arremesso. Tem que ser ágil, leve. Que é uma bobeira danada, né? É, depois é o pessoal do vôlei, né? Não. Basquete só tem macho, meu. Brincadeira é essa? Você prefere, como que é em inglês? NFL? NFL. NFL, NBA ou sexy hot? Eu prefiro a NFL e NBA. NBA. Esse é o Mão Santa. Tem outro número. Eu acabei de falar o número da César, que foi quase 50 mil. Foi, vamos repetir, 49.737 pontos. Mas tem outros números interessantes da sua carreira que eu gosto muito. Por exemplo, 150 bananas, 300 laranjas em uma semana, além de 66 bombons no mesmo dia. Já bateram esse recorde seu também ou não? Impossível. Porque eu fiquei doente, fui para o hospital com intoxicação alimentar. O Ari Vidal me dava um sonho de valsa a cada rebote que eu pegava. Ah, é? Acabava o jogo, 10 rebotes, 10 sonhos de valsa. Era igual o biscoitinho para cachorro. Aí um dia eu passei mal. Tremendo, calafrio, olho marrom, urinando marrom. Doutor, acho que eu estou com hepatite, me leva lá no hospital. O cara me levou no hospital, fez os exames todos. Falei, Oscar, vem aqui. Você não está com hepatite, você está com intoxicação alimentar. Oscar, o que você comeu? Eu falei para ele, pô, eu comi igual os outros lá, feijão com arroz, igualzinho. Ele falou, não, você comeu alguma coisa errada. O que você come no quarto, escondido? Eu falei, no quarto eu como biscoito, chocolate. Ah, você come chocolate? É, eu como chocolate. Cada rebote que eu pego, o arvidal me dá um sonho de valsa de presente. Ele virou para mim, você pegou um monte de rebote, né, Oscar? Eu falei, pega um monte. Quantos rebotes você pegou, Oscar? Ah, de ontem para hoje eu peguei 66 rebotes, doutor. Intoxicação alimentar. Mas sonho de valsa não é suco de laranja e banana. Aquilo lá era para a família inteira por uma semana. Você já foi internado por intoxicação de banana? Não, nunca deu. Nunca se entupiu com banana? Nada. Brincadeira ele, hein? É porque ele já se entupiu com banana, então. Ele acha que todo mundo... Você acha que ele está aqui? Eu não gostei desse lugar assim facinho, não. Foi a base da banana. Tá, eu conversei malícia, eu conversei malícia, eu conversei malícia aqui. Oscar, desde pequeno você come tanto assim? Cara, eu tinha um apetite que ninguém aqui, ninguém tinha. Desde pequeno? Nem o mingau? Ninguém. Desde pequeno? Nem. Ele mingau, meio pau. Eu quero... Vamos ver umas fotos aqui. Vamos comer pizza. Vamos comer pizza. Duas pizzas, mussarela gigante, 12 Coca-Cola... 12 Coca-Cola médias. Nossa. Normal, hein? Normal. Não era nada demais. Tranquilo. Era do dia a dia isso. Por que você não pedia Coca-Cola em soro logo? Traz o soro da Coca-Cola, eu vou injetar enquanto eu como aqui. Você traz um barril com canudinho. Aí quando você cair no banheiro também, você vai direto para a Sabesp, não é? Sim. Eu vou lá na Represa Billings, que também... É isso aí. Eu comi 500 bananas. Vamos ver umas fotos. Eu quero que você me diga que nessa idade você já comia pra cacete desse jeito. Cadê? Ah... Hum... E eu tô vendo aqui, mas olha, esse aqui é um exemplo de superação. Que lindinho, hein? O Oscar é um exemplo de superação. Menino lindo. Tá aqui um rapaz que nasceu sem os dois braços. E venceu na vida sendo o maior jogador de basquete que o Brasil já conheceu. Aplausos para a superação. Esse é um exemplo de superação. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Parabéns. Quantos anos você tinha aqui, Oscar? Hã? Quantos anos você tinha? Não lembro. Você não lembra? Devia ter uns... Dois anos. Você tá escondendo ali atrás o sonho de valsa ou a banana? Eu acho que não, a banana. Uma banana. Cadê a próxima? O que o sonho de valsa vai fazer ali atrás, né? Vai. De repente, dois sonhos de valsa e uma banana faz um estrago ali atrás. Eu vou dar uma porrada nele. Não, pode dar. Pode dar. Eu me viro... Eu me viro porrada do que chute desse tamanho. Cadê? Mais uma? Ai, que lindinho. Se esse cara venceu, qualquer um de vocês pode vencer. Ó, Oscar, vamos falar por que você comia tanto. Olha o cabelinho dele. Se um rapaz com essa cara aparece na rua, dou comida. Fala pra mim. Eu saio correndo. E você com 13 anos tava ali na foto, não é? Com 19 já tava na seleção brasileira. Não, com 15. Com 15? Na seleção juvenil. Juvenil. Com 16 eu fui convocado pela primeira vez pra seleção adulta. Mas não te passava um trote? Porque você era muito novinho e tava no mesmo ano. Passava um trote. É? O trote, não vou nem dizer o que que era aqui. É? Era dramático. Mas fala o que era. Fala, fala, fala. Fala, fala. Era 11 caras segurando e um enfiando o dedo no teu rabo. Nossa! Depende. E depois é o vôlei. Daí pra frente... Daí pra frente eu não fiz mais exame de próstata ao vivo nunca mais. Faço uma endoscopia. Durmo. Vai lá o cara. Eu só quero testemunha na sala. Você só punha alguém e fala... Ó, se certifique que será um dedo só. E já era. Porque, cara, brincar. Ao vivo dói, cara. Não, mas pelo menos esse testemunho deixa claro que você não gostava. Que precisava de 11 pra te segurar, pra um enfiar o dedo no rabo. E o cara enfiava. E o cara enfiava. Com pasta de dente. Estão aplaudindo isso. Com pasta de dente. Legal, hein? Com pasta de dente. Vocês estão achando legal porque não é de vocês. Se fosse de vocês, eles não iam achar legal. Com pasta de dente. Com pasta de dente. Não, se fosse com eles aí, não precisava 11 segurar, não. Precisava 11 pra enfiar o dedo só. Mas ninguém me segura. Que desperdício é esse? Pega esses 11 e enfia o dedo. Que desperdício de dedo é esse? Tem muitos meninos aí que eu tô vendo a carinha deles também. Porque tem futuro no vôlei esses meninos aqui. É, é isso mesmo. Eu posso estar enganado. Posso estar enganado. Mas uma das suas maiores conquistas, qual que foi? Qual foi? Qual foi? Pan-americano de 87. Parabéns. O cara sabe tudo, meu. Ele estudou muito bem. Brincadeira. Ele é teu fã. Ele é teu fã. Pra quem não sabe, por que foi tão importante? Porque nós vencemos o invencível. Vencemos o impossível. Vencemos o inesquecível. Qualquer íncabe nessa vitória. E o mundo inteiro preparado pra que a gente perdesse. Nós fomos lá e ganhamos. Sensacional. Não tinha hino do Brasil. Não estavam contando com o hino. Não tinha. Eu vi o hino americano ser ensaiado meia dúzia de vezes. Do Brasil, nada. Acabou o jogo e o hino do Brasil. Agora, o que eles vão fazer? Foram pegar no campo de futebol. Lá tinha hino do Brasil. Porque o Brasil foi com medalha de ouro. E aí? Mais, mais, muito mais. Ah! Nós chegamos no vestiário, tem uma champanhe desse tamanho. Nosso roupeiro roubou do vestiário americano. Opa! Vitória brasileira completa. Vamos ver umas fotos aqui. Cadê? A gente não tem jeito de babaca. A gente não está com a mão de esposa da janela pra passar a mão dela. A gente quer viver pelo direito. A gente quer viver pelo direito. Obrigado, obrigado. Obrigado. E não te chamaram pra NBA depois disso? Me chamaram antes. Três anos seguidos. 84, 85, 86. Eu recusei todas três vezes. Por quê? Porque se eu pudesse jogar lá, eu não jogaria nunca mais na seleção. Essa era a regra de antigamente. Se você jogasse um jogo na NBA, você não jogaria nunca mais na seleção do teu país. Por quê? Porque a FIBA era uma entidade amadora. E a NBA profissional. Então o profissional não joga com amador. Era essa a regra. Eu tinha visto o Jorge Torres de Porto Rico. Ele jogou lá alguns jogos. Depois voltou na seleção com 38 anos de idade. Eu falei, não quero isso pra mim. Mas eu falei, eu vou fazer o campus. Fui fazer o campus. Dez dias. Cinco dias de treino, cinco dias de jogos. Cheguei pro técnico e falei, aqui é um ponto por minuto, viu, amigo? O cara olhou sempre e falou, me dá 20 minutos, são 20 pontos. Se me der 30, são 30. Se me der 40, são 40 ou mais. O cara ficou assim. Aí me botou pra jogar 25 minutos. 25 pontos. Joguei duas vezes contra o Charles Barkley. Matei ele. Ele me pegava. Fui cestinha dos cinco jogos. E você? Você em algum momento se arrependeu de falar, eu devia ter escolhido a NBA? Não, não, de forma alguma. Nunca? De 87 eu tive essa vitória aí que foi, pra mim, a maior vitória que o basquete brasileiro já teve. Mesmo não sendo mundial, muito mais importante que qualquer mundial. Foi vencer os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha ganho a Olimpíada com Michael Jordan. Tinha ganho o Mundial com David Robson. E em 87, o Pan-Americano. Nunca tinham perdido dentro de casa. 37 vitórias seguidas. Nunca ninguém tinha feito mais de 7 vitórias. Você jogou também na Itália, né? Agora, posso falar? Pode. Que orgulho ter jogado com esses caras aí. Que orgulho. Que orgulho. O melhor técnico que a Seleção Brasileira já teve, o senhor Nari Vidal. E, pra mim, os melhores jogadores que a Seleção Brasileira já teve. Esses, todos esses caras que estavam comigo. Esse foi o Dream Team brasileiro. Esse foi, pra mim, o Dream Team brasileiro. Nós mudamos de nível, gente. Nós mudamos de nível. No ano seguinte teve a Olimpíada de 88. O técnico americano preparou a Seleção Americana pra jogar contra o Brasil. Esqueceram que tinha a União Soviética e Iugoslávia. O problema era o Brasil. O problema era o Brasil. A conversa está excelente, Oscar. Precisamos parar e voltamos já, já. No próximo bloco, eu te desafio a encaçapar umas bolas na minha cabeça. Ah, não. Eu vou te explicar. Minha especialidade é essa. Eu vou te explicar já, já o que é. Não saia daí, porque agora é tarde. Volta com mais o Oscar! 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 Eles tocam muito. Eu amo esses caras. Eles são bons, hein? É. Então, vamos fazer uma coisa. Você tenta arremessar na cabeça do Roger, só pra dar esse gostinho. Vamos ver. Meu Deus do céu. Posso ir lá? Vai lá, vai lá, vai lá. Daí mesmo, daí mesmo. Vamos ver. Aí tá tremendo de medo. É pra machucar, viu? Ih! Ah! 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 Muito bom! Você tá no Hall da Fama da FIBA, mas você vai entrar pra um Hall da Fama que... Aquele. É. Aquele. O que qualquer pessoa sonha em estar. Esse é o prêmio Nobel do basquete. Eu vou pedir uma música de vitória ao traje, assim que ele anunciar o Hall da Fama. Vamos lá. O Hall da Fama que o Oscar vai integrar, por favor. Vamos lá, hein? Qual é? O quê? O Hall da Fama, da onde? De Springfield. De Springfield! O que é? Ah! O que vai acontecer em Springfield, Coscá? O que que... Cara... O Homer vai te entregar o prêmio? A medalha? Não, não mistura as coisas. O que que vai acontecer? Não vai ninguém aqui do Brasil. É só dos Estados Unidos. Aham. Eles fazem uma eleição todo ano e alguns americanos entram que tem que ter 18 votos de 24 e ninguém sabe quem vota e um comitê internacional secreto, que ninguém sabe quem vota, elege um do mundo. Só um, todo ano. E esse ano deram pra mim. Os caras são bons mesmo, hein? São bons. Se eles não tivessem aceitado fazer teu programa, quem que você ia chamar? Não tinha outra ideia. Não tinha. Ainda bem que eles aceitaram. Não tinha. Graças a Deus. Sou um fã do Roger pra caramba. Sou um fã dele. Ele é bom demais. Todo dia antes de dormir eu vejo o agê dele. Tem umas coisas tuas aqui. Você tá misturando tudo aí. Eu não sei o que que é. Eu não sei o que que é. Se puder explicar, vamos lá. É o seguinte. Esse aqui é um álbum de Chaves de Hotel. Chaves de Hotel. Meu trabalho me leva a viajar pelo Brasil inteiro. Então ninguém tem uma coleção dessa. Chaves de Hotel. Eu arrisco a dizer que pouca gente no planeta vai ter uma coleção dessa. São dois álbuns. Eu trouxe só um. Mas são, ó, Bourbon, Fivário. Todos eles são diferentes. Essa é uma coleção que eu tenho. Você é dando palestra por aí. Não faço nenhum esforço. Eu só trago a chave do hotel e boto no álbum. Essa daqui, ó. Essa daqui é uma coleção interessante porque eu joguei cinco Olimpíadas. De pins olímpicos. Aqui tem pins olímpicos de todos os países possíveis. Esse é só um. O nome é pin? É pin. Olha aqui, ó. Um, dois, três, pin. Quatro, cinco, seis, pin. Não é bem assim, viu? Aham. Então cada página é cheia de pins, broxinhos dos comitês olímpicos do mundo inteiro. Que demais. Cara, sensacional isso. Sensacional. Olha aí, ó. Pins do mundo inteiro. Olha esse do elefantinho aqui, ó. Que lindo, ó. Se eu soubesse... Lindo. Se eu soubesse... Isso vale uma fortuna, né, amigo? Pois é. Eu ia falar isso agora. Se eu soubesse esse tempo todo ficar aqui, eu tinha roubado uns três pra mim, pelo menos. Você não ia nem perceber. Mais de dois mil pins. O louco. E é uma coleção que eu tenho sem fazer esforço também. Eu levava pra Olimpíada e trocava lá. E esse aí? E esse aqui é uma coleção que eu fiz desde moleque. É uma coleção de selos do Brasil que eu completei os comemorativos todos. Todos? São quatro álbuns grandes, assim. E esse aqui é o outro que eu tô indo atrás desses agora. Que são muito mais... São diferentes. São selos regulares que começou muito antes. Sim, certo. Os comemorativos começaram em 1900. E os regulares começaram em 1843. Esse aí é o famoso olho de boi? Esses são os dois olhos de boi. Eu comprei os dois mais baratos, porque o 90 era muito caro. Hoje deve estar mais caro ainda. Isso é raríssimo. Isso é raro. São os primeiros selos do Brasil. É o olho de boi. 30, 60, 90. São três olhos de boi. Aqui estão os inclinados. Aí vai pra frente. Aí tem um... Quanto que é o 90 que você falou que é muito caro? Não lembro mais quanto custa. É muito caro. Eu queria a cabeça tirar um pedaço. Tem algumas coisas que eu não lembro mesmo. E eu tive a honra de completar os comemorativos ano passado. Olha, eu acho que ele completou os comemorativos ano passado. E sabe onde eu compro isso aqui? É. E eu compro lá na Filatélica Leão. Todo ano eles me mandam o ano todo, já nas páginas com os ravides, que são aqueles pretinhos. Você bota o selo ali pra proteger. Chama ravide. Então o chefe lá me manda da Filatélica Leão. Todo ano. E eu pago, claro. Não é de graça. Você sabe quem tem o Marcos Klai e tem o selo até hoje. Ele é raríssimo também. Não é isso, Marcos Klai? Então, Oscar, eu queria terminar com um desafio à sua altura. Pois não. Quer que eu vá cantar ali? Não, 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 não. A Juliana pode trazer aqui, você vai entender. Dá mais a Branca de Neve. Pode vir a Branca de Neve, que dá mais pra um anão. O desafio é muito simples. Vamos jogar basquetes. A nossa moda. Vem cá. Juliana. Aqui estão as bolas. Não é laranja, você não vai comer aqui na laranja. Isso aqui eu se põe. Vai, você joga aqui. É, é. Eu ponho na minha aqui. Vai, joga aí uma. Vê se você é bom, essa porra. Cadê? Nossa. Você não sabe nada? Não. Nada. Eu quero ver se você sabe agora. Eu sei muito, cara. É, vamos ver. Minha mão é santa. Me dá aqui. A sua mão é santa. Ok? Vamos lá. Agora sim. Vamos ver você. Vocês já viram isso alguma vez? Quem sabe só aqui você chega a 50 mil, né? Ô, ô. Vai, aí, ó. Vai, aí, ó. Vai, aí. Vai, aí, vai, aí. Vai, aí. Vai, aí. Obrigado.